O Alain me alertaram que tinha a questão dos J lá na lista, que é para provar que a função de J, S, o V, o V aresta, bom, V pertence a N, escolhe 2, e S menor ou igual a T, isso na lista. Correção na lista. Qual é o problema mesmo, hein? É o 6, é isso? 16? Oi? Na lista, o número da lista é 16. Agora, assim, não, não tem entregado. Ah, não, 16, tá. Não, o problema é 16. Que era para dizer que... São funções. Bom, hoje a gente vai finalmente terminar a prova de um teorema que vocês não devem mais lembrar qual é. Então, eu vou anunciar aqui. O teorema é o seguinte. Você pega o GNP, com P igual a λ sobre N, para um λ maior do que 1. E aí você tem qual é o GNP, quando o N vai infinito, bom, o λ é uma constante, né? A primeira componente, a maior componente, a maior componente conexa, bom, tá fixa e ε, mais do que 0. É melhor dizer isso aí, né? Vamos para a realidade de indo a 1, quando ele vai para infinito. A maior componente conexa... O GNP tem, bom, não lembro mais o número da constante lá, mas... αλ, mais ou menos ε, essa notação mais ou menos ε, é só um número entre mais ε e menos ε. A maior componente... Vértices... Bom, com αλ, é a probabilidade de não extinção do Galton-Wodson, com distribuição com αλ. e a segunda maior componente tem menos do que uma certa constante que só depende de λ vezes log n vezes. Então, hoje é o dia que a gente termina esse negócio aí. Finalmente. A gente vai começar a terminar a prova melhorando um pouquinho a demonstração que a gente fez na aula passada. A demonstração era daquele fato de que não tinha nenhuma componente conectada com probabilidade alta, não tinha, parece que é com probabilidade 1. Mas com probabilidade muito perto de 1, você não tem componente conectada que é o tamanho entre log n e n elevado a 2 terços. Está certo? Então, eu vou anunciar isso aqui. Eu vou explicar como é que prova. Lembra que eu defini naquela prova? Bom, tinha o tal, que eu tenho fixe V pertencente ao conjunto de todos os vértices. Então, a probabilidade... Então, a probabilidade... Bom, vamos chamar de... Como a gente agora está preocupado em chamar e escreva... para denotar a busca em profundidade... a partir de T... a partir de V... também escreva... também escreva... V para o tempo de duração da busca... e... S, V para o mínimo de tal V... e... e o menor T, tal que... os dois carinhas juntos aqui... tem... tem... mais do que n elevado a 1... a 2 terços elementos... vai para zero... a probabilidade do S, V... ser menor do que o tal V... e... o A do S, V... ter... menos do que um... um certo delta... vezes n elevado a 2 terços elementos... vai para zero... onde... delta é uma certa função... de λ aqui... exclusivamente. O que você está dizendo? Está dizendo o seguinte... Olha só... A gente falou o seguinte... Naquela prova, a gente fez a busca em profundidade... a partir do V... e disse... Olha... se não terminou até um tempo constante log n... então vai prosseguir até pelo menos um tempo n elevado a 2 terços. Né? Você vai continuar achando o vértice... não tem como parar no meio do caminho. Aqui eu estou querendo uma coisa um pouco mais forte... eu estou querendo dizer o seguinte... nesse momento em que você... passa a ter mais do que n elevado a 2 terços de vértices... tem uma proporção deles que é... aberta. Aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte... nesse momento em que você chega a n elevado a 2 terços... não é provável... que você tenha pouquinhos vértices já... naquela pilha, né? As coisas a explorar. Na verdade você vai ter uma... vai ter uma... bom... nesse momento você já encontrou de alguma forma ou de outra... n elevado a 2 terços vértices... e tipicamente pelo menos delta vezes 2... n elevado a 2 terços deles ainda estão em aberto. São vértices que você não explorou. Por que que isso é importante? Bom... probabilidade de existir um v... tudo bem... eu botei fixe ali... eu devia ter dito... dado... escreva... blá, 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 blá... por que que isso vai ser importante pra gente? Porque a gente vai... como eu já esbocei na aula passada... a gente agora vai ter interesse em dizer... que só existe uma componente conexa... em algum momento a gente vai dizer com probabilidade alta... só existe uma componente conexa com mais c log n vértices. Como é que a gente vai fazer isso? Eu esbocei isso na aula passada... eu vou dizer o seguinte... olha... vou pegar um v... vou começar a busca em profundidade a partir dele... e eu vou parar quando aqui tiver n mais... mais do que... mais do... desculpa... o que que eu vou fazer? eu tô... bom... seria mais fácil escrever o resultado aqui... e dizer como é que eu vou usar isso. então deixa eu botar isso aqui... é... bom... deixa eu botar... é... eu vou botar logo esse resultado aqui... que é um outro lema... então vamos chamar esse de lema 1... vou botar o lema 2 aqui... e tentar convencer vocês que o lema 2... segue facilmente do lema 1... que é o seguinte... a probabilidade... de existir mais... de uma componente conexa... de um tamanho... maior ou igual a c log n... vai para zero... quando n vai para infinito... e... isso por alguma constante... dependendo só do lambda... tá... deixa eu dar uma ideia... como é que se prova esse lema 2... pelo menos... a gente vai dizer o seguinte... olha só... a gente já viu... que tipicamente... você não tem componente... de tamanho entre... entre c log n... e... e... n elevado a 2 terços... não é isso? a gente consegue excluir... essa possibilidade... com probabilidade alta... né... então vamos imaginar... que você tivesse... mais que uma componente conexa... de tamanho c log n... então você tem um certo v... tal que se você explorar... a partir dele... você vai achar... mais do que c log n... vértices... e... tem um certo w... tal que se você explorar... a partir dele... você vai achar... mais do que c log n... vértices... e... essas duas componentes... não se encontram... tá... então eu estou dizendo... tipicamente... se tem mais do que c log n... eu sei que tem mais do que n... elevado a 2 terços... aqui também... então tipicamente... estou dizendo... bom... a menos de um evento... de probabilidade baixa... eu posso supor que... esse v e esse w... que eu vou encontrar... tem componentes... maiores do que n... elevado a 2 terços... e que elas não se encontram... então... no fundo... a prova... eu vou dizer assim... como é que é... a prova do lema 2... a prova do lema 2... começa dizendo... chama de... é... esse evento aqui... e eu vou dizer o seguinte... probabilidade de E... é menor... igual a probabilidade... de existir... mais do que uma componente... de tamanho... maior ou igual a n elevado a 2 terços... mais ozinho de 1... ozinho de 1... lembrando... é uma coisa que vai para zero... quando ele vai para infinito... por quê? porque... se você tomar a diferença de E com F... com esse evento aqui... que eu vou chamar a log de F... então... você vê... bom... para você estar dentro do evento E... e não estar dentro do evento F... tem que ter pelo menos... alguma componente conexa... com o tamanho entre C log n... e n elevado a 2 terços... isso a gente já mostrou... que tem probabilidade baixa... é aquele evento da aula passada... é... agora eu vou dizer... é... o seguinte... que isso daqui... a probabilidade de F... é menor ou igual que a probabilidade... de existirem... V e W distintos... tais que... S e V... menor ou igual a tal V... a... S e V... 2 terços... bom... maior ou igual a n elevado a 2 terços... a mesma coisa para o W... e... além disso... não há arestas... bom... vou descrever isso assim... e... e aqui eu vou botar mais um Ozinho de 1... o que eu estou dizendo... olha só... para esse evento acontecer... para você ter duas componentes de tamanho n elevado a 2 terços... eu estou pedindo um pouquinho mais... estou dizendo o seguinte... bom... para você... para a componente do V... ter tamanho maior ou igual a n elevado a 2 terços... você precisa do S e V menor do que o tal V... precisa ter chegado a esse estado aqui antes do processo terminar... e... além disso... eu estou dizendo o seguinte... bom... eu vou exigir mais então... eu vou... eu estou pedindo aqui... que além do S e V ser menor do tal V... e o S e W ser menor do que tal W... eu vou exigir que quando você chega nesse ponto... você tem muitos vértices abertos do V... e vou exigir nesse outro ponto... que você tenha muitos vértices abertos do W... e para garantir que não estão na mesma componente... basta eu pedir isso aqui... isso aqui é uma condição suficiente... para eles não estarem na mesma componente... bom... mas tudo bem... será que isso está certo? que eu estou pedindo uma coisa a mais... não precisa ser verdade que esse conjunto é grande... e esse conjunto é grande... quando eu chego nesse ponto... mas eu sei o seguinte... que a probabilidade de existir algum V... que chega a ter n elevado a 2 terços vértices... e tal que esse conjunto é pequeno... ela vai para zero... então eu quero dizer o seguinte... se eu tivesse tirado essa condição... o que seria esse evento? seria você observar e dizer... olha... existem V e W distintos... tal que SV é menor do que tal V... ou seja... a componente do V tem mais do que n elevado a 2 terços elementos... SW é menor do que tal W... ou seja... a componente do W também tem mais do que n elevado a 2 terços elementos... e além disso... você tem que ASV não conecta com ASW... isso aqui é suficiente... embora não necessário... para garantir... que as componentes de V e W... são diferentes... Oi? Não entendi... Não... por isso que eu estou dizendo... esse evento aqui... o F está contido nesse evento... se eu tirar essa condição aqui... então deixa eu escrever isso aqui... bom... melhor ainda é eu dizer o seguinte... vamos... vamos botar isso aqui... vamos ver se a gente concorda com isso... isso aqui é para ser um contenimento mesmo... e... e deixa eu dizer aqui... e além disso... você tem que... é... bom... aqui eu só estou pedindo que eles tenham... número de vértices grandes... número de vértices grandes... nossos componentes... e eu vou dizer então que... ESW... UNIÃO ASW... não se conecta... na ESW... UNIÃO ASW... certo? Isso está certinho... aqui eu só estou dizendo... V e W têm componentes grandes... e essas componentes não vão se conectar. Isso daqui é um contenimento estrito, porque eu estou dizendo, eu andei com o processo do V só a partir de um certo ponto, andei com o processo do W só a partir de um certo ponto, estou pedindo que não tenha nenhuma conexão aqui. Poderia ser que andando mais um pouco eu achasse a conexão, mas isso aí certamente é um contenimento. E agora eu quero pedir a probabilidade desse evento aqui, disso tudo que eu escrevi, interseção, ASV maior ou igual a delta N elevado a 2 terços e ASW maior ou igual a delta N elevado a 2 terços. Delta vezes N elevado a 2 terços, perdão. E aqui eu perco o Ozinho de 1 que eu tinha botado antes. Estou dizendo, bom, olha só, a diferença entre esse evento e o evento intersectado com isso está contida no cara do lemão 1 aqui. para eu estar dentro do primeiro evento sem estar dentro do segundo é porque existe algum V tal que isso aqui ocorre. então, esse aqui é onde você usa o lemão. Então, até aqui a gente está dizendo, bom, então a probabilidade daquele evento eco que a gente começou é no máximo a probabilidade desse evento, mas uma coisa que vai para zero. E como é que eu coloco a probabilidade desse evento? Bom, olha só. Aí é um ponto daquele, é mais um daqueles argumentos de que o que você não olha é independente do que você viu. O que quer dizer isso? Eu quero dizer o seguinte. Pega o ponto V. Aí você faz esse processo a partir do V e a gente está supondo, aqui vamos supor, né, que você chegou até aqui e você, esse é o conjunto, você chegou e encontrou mais do que N elevado a 2 terços de elementos. Você fez do W e encontrou mais do que N elevado a 2 terços de elementos. Para você não ter nenhuma conexão, significa que essas duas figuras são disjuntas aqui. Então eu gostaria de dizer que condicionalmente a isso acontecer, a probabilidade de você não criar nenhuma aresta aqui no meio é muito pequena. Como é que eu faço isso? Eu faço dizendo o seguinte, olha, você chega nesse conjunto num certo momento S e V. Depois de explorar S e V, passa a componente do V. Nesse momento em que você chega, tem um número grande aqui que é o A, S, V. Tem um número grande de vértice em aberto aqui. Na verdade está faltando um índice no A também, né, porque o A tinha um índice aqui. Então agora eu tenho que fazer esse brincar de ficar botando o índice V aqui. E tem um número grande de vértice em aberto aqui também. Então condiciona tudo que você viu até agora. Isso aqui é um certo conjunto A, isso é um certo conjunto B, então conjunto C, D, tem um monte de coisa aqui. E agora você pergunta, qual é a probabilidade condicional de A e B não se conectarem? Bom, a pergunta deveria, tem uma pergunta que é pré-sede, que é o seguinte, o que você sabe a respeito das arestas entre esses dois conjuntos? Você já perguntou alguma coisa sobre as arestas desses dois conjuntos? Não, né, porque você, esses vértices estão todos em aberto. Então você tem um grande número de arestas aí que podem criar uma conexão entre A e B e você não perguntou nada a respeito delas. Então você ainda tem muita aleatoriedade dentro do seu modelo, nesse sentido. Oi? Você está desenvolvendo dois processos ao mesmo tempo? É, não, esse é um bom ponto. Eu estou dizendo o seguinte, olha só, eu desenvolvo o processo a partir do V até esse tempo SV. Aí eu desenvolvo o processo a partir do W até o tempo SW. Depois, isso. A partir daí. É um processo num grafo menor. Isso eu posso fazer sem problema nenhum. Quer dizer, eu só estou, eu tenho, a partir do V eu posso desenvolver o processo por tanto tempo quanto eu queira até ele se extinguir, né? Estou dizendo, vamos parar no tempo SV. Essa ideia de parar em probabilidade é muito poderosa, né? aqui a partir do W eu desenvolvo até o tempo SW. Agora, tudo que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não tem informação nenhuma ainda entre as arestas entre esses dois conjuntos aqui. Se você continuar se desenvolvendo esse processo, desenvolvendo esse, você tem informação. Você tem que saber tudo no grafo. Tudo que concerne a componente do V e a componente do W. Mas eu estou dizendo, como eu parei, eu não sei nada sobre as arestas aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que a probabilidade pega condicionalmente ao processo ETV, ao ATV, para T menor ou igual a SV, a probabilidade ETW, ATW, para T menor ou igual a SW, qual é a probabilidade de... vamos botar assim, né? Componente do V se é diferente da componente do W. Bom, a gente já tinha posto uma coisa... Isso. Bom, vou botar aqui. Vou botar logo aqui. A, S, V, V, não se conecta A, A, W, S, W. Como é que você calcula essa probabilidade? Bom, na verdade, aqui eu estou escrevendo uma coisa mais geral do que essa figura aqui em cima. Estou dizendo, desenvolvi o processo aqui. E agora vamos ver como é que é essa probabilidade. Desculpa, o que eu estou pedindo aqui é uma coisa um pouquinho mais... É isso aqui. Não vou fazer muita diferença no final. Como é que você calcula essa probabilidade? Bom, a probabilidade é menor ou igual... Que é várias coisas. Agora vamos dar um nome para esse evento aqui que ele vai aparecer em algum momento. Esse evento aqui é um evento G. Seguindo a ordem natural. É FG. Olha só, eu não vou estar interessado em cotar essa probabilidade quando eu estiver dentro do evento G. Está certo? Noto que o evento G está na sigma álgebra gerada por esses caras aqui. O evento G, então, é um evento que diz... Aliás, não, na verdade, vai ter que ser o evento H. Esse é o H. Eu vou simplesmente dizer, olha, quando eu não estiver dentro do evento H, quando isso aqui não ocorrer, eu vou dizer, a probabilidade condicional é no máximo 1. Esse evento H, de novo, ele está na sigma álgebra gerada por esses dois processos aqui. Agora eu estou no evento H. Então, no evento H, eu sei que existe um conjunto A, existe um conjunto B com essa forma, cada um deles tem mais do que delta N elevado a dois terços elementos. E eu não perguntei nada a respeito dessas arestas aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a probabilidade... Bom, um H mais a probabilidade condicional de ASVV não se conectar a ASW dado tudo passado. Não se conectar. E qual é essa probabilidade? Essa probabilidade é exatamente, aqui eu não estou... Se você condicionar... Bom, deixa eu escrever bonitinho isso aqui. Se você condiciona aos valores desses conjuntos A e B, qual é a probabilidade de eles não se conectarem? Ela é simplesmente 1 menos P, a probabilidade de uma não aresta elevada ao produto das cardinalidades, a quantos pares possíveis você tem aqui. E isso daqui só para dar a ideia quantitativa do que que é, né? Bom, vamos usar a desigualdade mais importante de todas. Que é essa aqui. E o que que essa desigualdade diz? Bom, a gente aqui tem dois caras que tem tamanho maior ou igual... Isso aqui vai ser maior ou igual a delta ao quadrado vezes N elevado a 4 terços. Isso aqui é uma constante vezes N, né? Então, você vai ficar com E elevado a lâmida N 4 terços, lâmida delta ao quadrado, dividido por N elevado a 1 terço. Isso tudo menos. E isso daqui é E elevado a delta, menos delta ao quadrado, lâmida N elevado a 1 terço. Então, isso aqui vai para zero muito depressa. E por que que isso aparece aqui, né? A única forma completamente irrefutável de fazer isso é a gente escrever explicitamente quem é o evento que a gente está condicionando aqui e o que que está aparecendo aqui. Então, a gente está condicionando aqui, vamos condicionar nesse evento. a gente condiciona alguma coisa do tipo A S, V V ser igual ao conjunto A W conjunto B A gente condiciona a todos os Bom, deixa eu fazer a primeira pergunta. Toda vez que eu falo um argumento desse tipo eu não sei se eu estou sendo completamente incompreensível, compreensível demais se todo mundo está dormindo ou se tem alunos em estados intermediários. Essa aqui? Essa aqui? Não, isso aqui é uma probabilidade condicional, né? O que que é isso aqui? Eu estou perguntando qual é a probabilidade desse evento condicionalmente a sigma álgebra gerada por essas variáveis aleatórias todas. Certo? Aí eu estou dizendo o seguinte, eu vou cotar essa probabilidade condicional em duas partes. Tem um evento no final das contas a minha expectativa é que eu tenho que acho que eu não estou escrevendo isso muito bem. É não, não estou escrevendo isso muito bem. Está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu dizer então como é que é essa probabilidade condicional aqui. Como é que é muito evento para botar de uma vez só? Vamos botar um evento aqui. H0, que é o evento de tal V, SV menor do que tal V. Tem outro que é o SW menor do que tal W. E aí tem aquela parte do número de Esse é o evento que eu quero pegar. Esse evento ele está todo na sigma álgebra gerada por esse processo aqui. Por isso aqui. Está certo? Então eu vou dizer, defina isso aqui. E aí essa probabilidade condicional toda que eu quero cotar, eu estou dizendo que ela é menor do que o indicador do complementar do H0. Porque certamente ela não, dentro do evento H0, o evento H0 complementar está nessa sigma álgebra aqui também. eu estou dizendo, bom, a probabilidade condicional, seja lá o que for, dentro do evento H0 complementar, ela pode ser no máximo 1. Isso não vai me importar, eu estou preocupado com o que está fora disso. mais dentro do evento H0, vou botar alguma coisa grande aqui embaixo. Como é que é dentro do evento H0? Então dentro do evento H0 eu sei que eu estou nessa situação da figura aqui. E a figura eu vou apagar um pedaço dela provisoriamente. eu sei que eu tenho uma componente do V. Eu sei que eu tenho uma componente do W. e eu sei que eu tenho esses dois conjuntos. Bom, a rigor, do jeito que eu escrevi o evento aqui, deixa eu ver o que estou fazendo. Está certo. Isso. E aí, bom, agora eu tenho mais algumas coisas que podem acontecer aqui. Bom, como é que eu faço para não criar uma conexão entre esses dois conjuntos, dado tudo que eu vi até agora aqui? Bom, tem algumas coisas que eu tenho que me assegurar. Eu tenho que observar o seguinte, primeiro, eu quero saber que eu não tenho uma conexão entre os caras anteriores. Bom, deixa eu botar aqui assim. bom, tem os tamanhos aqui também. Bom, deixa eu botar isso logo aqui. Então, isso tudo está sendo multiplicado por esse treco aqui embaixo. Isso aqui eu tenho que explicar então o que está acontecendo. Bom, talvez o melhor seja eu fazer isso aqui. Botar dentro do uma esperança condicional, dar um nome para essa sigma álgebra aqui de F de SV, alguma coisa assim. Então, assim agora. Aqui eu fiz uma decomposição daquelas que são bem típicas, né, de você dizer, bom, eu quero olhar para o evento em que o ASV e o ASW não se conectam. Então, vou decompor esse evento numa união de junta que é o ASV é A, o ASW é B e eu quero que o A não se conecte a B. E estou pegando todas as possibilidades possíveis. Por que que eu estou tomando o A e B de tamanho maior igual a ΔN elevado a dois terços? Porque quando o tamanho desse cara é menor do que ΔN elevado a dois terços ou o tamanho desse cara é menor do que ΔN elevado a dois terços, eu estou no complemento do evento H0. Esse caso já está contado aqui em cima. Então, no complemento do evento H0 eu não me importo o que está no complemento do H0 eu não me importo eu já botei aqui. Por que que eu estou tomando A e B de juntos? Porque se o ASV e o ASW forem tiverem interseção aí eu sei que eu tenho conexão entre esses dois conjuntos aqui necessariamente. Estão na mesma componente conexa. Então, de novo, né? Essa restrição vem do fato de eu estar no H0 e não no complemento. Essa restrição vem do fato que se eu botar eles com interseção não vazia eu já caí fora desse evento aqui. Bom, e agora a pergunta é como é que é essa esperança condicional? E o ponto fundamental aqui é aquela propriedade que você não sabe que você não olhou. Isso aqui certamente está na sigma álgebra gerada pelo processo até o tempo Sv ou Sv sei lá Sw tinha que dar um outro nome para a sigma álgebra aqui que não é exatamente F do Sv são dois processos então chama de G e pronto acabou. Então esse evento aqui certamente está na sigma álgebra G esse evento aqui ele tem a ver com o valor do Av de Sv que está aqui dentro esse evento aqui tem a ver com o valor de Aw Sw que também está ali dentro tá certo? Então essas duas coisas vão para fora aqui E aí? Bom, agora falta ver como é que é a probabilidade desse evento mas aí é o caso da figura que a gente está falando aqui a gente sabe pelo jeito que as coisas foram construídas esse é o A esse é o B a gente sabe que nenhuma pergunta dessa aqui foi feita pegar um A e um B um A e um B como é que a gente sabe disso a gente sabe que para ver o valor de uma variável indicadora IAB nesse processo é porque em algum momento o vértice A estava aberto e deixou de estar aberto mas ele está em aberto como é que a gente sabe que não viu o valor daqui ou quer dizer ou você encontrou o A ou você encontrou o B ou você o A deixou de estar em aberto aqui ou o B deixou de estar em aberto isso não aconteceu em momento nenhum e a mesma coisa com o B dentro do evento que a gente está considerando que é esse evento em que todo o vértice do conjunto A está em aberto e todo o vértice do conjunto B está em aberto a gente não viu o valor de nenhuma das variáveis indicadoras e aí a gente vai usar aquele princípio que o que a gente não viu é independente do que a gente já fez e aí o princípio diz o seguinte então qual é essa probabilidade ela tem que ser a probabilidade disso aqui condicionado a G tem que ser a probabilidade não condicional tem que ser a probabilidade de você ter que para todo bom interseção de A pertencente a A B pertencente a B de indicador de A B igual a 0 essas variáveis são independentes a probabilidade disso aqui ser desse evento então é 1 menos P elevado às cardinalidades e o que que é isso? bom isso é esse número muito pequeno que a gente acabou de achar aqui é um número que vai para 0 muito mais rápido que N elevado a qualquer potência ou qualquer coisa disso e aí o que que está dizendo então? no final das contas o que a gente provou foi essa probabilidade é menor ou igual essa probabilidade condicional é menor ou igual que H0C aí a gente tem esse bando de termos aqui né como eu falei os indicadores pulam para fora a gente fica com uma soma de indicadores aqui o indicador disso vezes o indicador disso são indicadores de juntos então essa soma dá no máximo 1 e a gente fica com essa probabilidade aqui então no final das contas a gente fica com isso já vou botar a cota que está ali em cima isso faz sentido ou não? cada um tinha que ter o papel de ser o termômetro da turma ou duas pessoas dois termômetros aleatoriamente escolhidos em cada dia porque alguém tem que ser sentindo a obrigação de fazer pergunta todo dia senão o aluno não dá certo então o Lucas é o termômetro da turma hoje o outro vai ser quem? Gerardo sorriu primeiro então é diga menor do que P de F mais O de 1 eu estou dizendo o seguinte olha só olha o evento bom no fundo eu estou dizendo que isso aqui a probabilidade de E ocorrer e F não ocorrer é O de 1 bom a probabilidade do E é no máximo a probabilidade de F mais a probabilidade de E menos F que é o evento E menos F é o evento em que você tem componente de tamanho maior do que C log e não tem componente de tamanho maior igual a L elevado de dois terços quer dizer isso é maior até do que o evento E menos F e isso é o lema da aula passada e aí pois é bom mas termômetros como é que estão as coisas é bom botar termômetros espalhados na sala na verdade é antigamente as pessoas faziam isso levantando o braço fazendo pergunta mas é é o mundo anda muito estranho mesmo é tem isso assim na verdade fazendo esse pequeno parêntese como eu sempre faço uma das coisas que mais me chocou quando eu me mudei para os Estados Unidos é que lá quando você faz uma festa com barulho e o vizinho acha que você está fazendo muito barulho ao invés de ele aparecer de pijama na sua casa reclamando com remela no olho ele chama a polícia imediatamente então essa personalização das coisas sempre me deixa desconfortável então vocês podem levantar a mão não tem problema essas podem chamar a polícia crime de lesa matemática isso tudo que eu estou falando é uma coisa realmente delicada desse curso esses argumentos eles são todos muito e ao mesmo tempo eles são intuitivos e sutis e essa combinação é péssima porque quando o argumento é sutil a gente cresce acreditando que tem que ser é que ele é difícil a gente tem que escrever com todos os pingos nos is senão a gente está fadado a cometer enganos graves e quando o argumento é intuitivo a gente em algum sentido se ele é intuitivo e sutil essa suspeita só aumenta parece aqueles problemas que dão em curso de análise na reta só para você se dar mal eu fiz isso no verão inclusive não estou culpado mas o problema é que você inventa só para o cara se dar mal mas não é isso tudo funciona realmente é muito bonito até essa ideia de que quando você não olha você não sabe continua aleatório para você é uma ideia muito poderosa muito importante e todo o argumento usando ela tem essa característica de ser sutil e intuitivo também eu estou só dizendo você cresceu a componente do V cresceu a componente do W eles se encontraram já? se já se encontraram não tem risco desse evento H ocorrer aqui desse evento ruim ocorrer se não se encontraram então você tem esse conjunto de vértices abertos aqui aí bom se esses conjuntos são pequenos você também não está muito preocupado porque esse evento tem probabilidade baixa então vamos supor que esses conjuntos são grandes tem mais do que delta N elevado a 2 terços elementos e que nada aqui se encontrou então tá agora eu sei calcular essa probabilidade aqui como eu não olhei essas arestas elas continuam sendo independentes de tudo que eu já vi até agora a probabilidade A e B estarem conectadas é a mesma probabilidade que eles tinham desde o início dos tempos que é 1 menos P elevado a produtos das cardinalidades e é mais ou menos assim que o Grimm te apresenta na verdade sem a preocupação de ficar enfatizando esses argumentos por trás bom, mas de tá então como é que você conclui o evento H0 está aqui né então o nosso objetivo era achar a probabilidade do H a probabilidade do H né porque o H a gente disse a probabilidade do E no máximo a probabilidade do H mais um termo pequenininho que vai pra 0 como é que então o H ele é a interseção de duas coisas ele é o H0 interseção exatamente aquele evento que a gente cotou a probabilidade aqui então vamos escrever isso porque é importante interseção E SV V união A V SV não se conecta E W SW união A W SW certo então a probabilidade de H eu vou escrever logo com o indicador ela é esperança indicador de H0 vezes eu ia botar o indicador desse evento aqui mas ao invés de botar o indicador eu vou tomar a esperança condicional dada aquela sigma osbregia quem é a sigma osbregia não interessa muito mais o que interessa é que o evento H0 está contindo nela está certo para essa conta aqui ser válida tudo o que eu quero dizer é como o H0 está na sigma álgebra G eu posso tirar a esperança condicional e eu tenho exatamente o indicador que está aqui em cima e agora? bom agora eu sei que isso daqui eu calculei uma cota para a esperança condicional é indicador de H0 vezes o indicador de H0 complementar mais o indicador de H0 vezes aquele número estrondosamente pequeno lá e agora acabou porque indicador de H0 com o indicador de H0 complementar tem essa propriedade de valer zero é uma propriedade importante dos indicadores é aquele momento que o cara passa explicando muito uma coisa que é justamente a parte fácil da aula passa por cima de tudo lá desenha um monte de desenho diz está tudo bem aqui agora deixa eu explicar para vocês por que o indicador de H0 vezes o indicador de H0 complementar dá zero é uma análise de casos não bom continuando esses caras vão se matar matéria e antimatéria esse aqui vai ficar com o produto indicador de H0 mesmo vezes aquele número pequeno e aí eu esqueço o indicador de H0 é menor ou igual a 1 está tudo bem então isso vai ficar menor do que aquele número assombrosamente pequeno na verdade tem uma coisa que está um pouquinho errada aqui mas que não faz diferença nenhuma que é em algum momento eu esqueci que eu não estava querendo fazer isso só para algum par VW eu estou querendo fazer isso para todos os pares VW simultaneamente né então o mais correto aqui seria dizer o evento H é uma união de VW de um evento H0 de VW lá o evento que esse é o H0 de VW repara que aqui só tem V e W né então eu tenho isso aqui aí a probabilidade junta os termos da união é isso aqui esse número muito pequeno a probabilidade dessa interseção é esse número muito pequeno no máximo e aí eu pago um preço nessa sigma álgebra eu também passo a depender de VW eu pago um preço que é somar sobre V e W mas está tudo bem o preço é pequeno comparado àquela probabilidade comparado ao quão rápido aquela probabilidade vai para 0 eu fico com N ao quadrado aqui fico com N ao quadrado aqui bom N ao quadrado elevado a uma exponencial vezes a exponencial de N elevado a menos 1 terço vai para 0 muito rápido também então está tudo bem e essa é a vantagem de ter essas probabilidades muito pequenas que você soma o negócio quase à vontade é difícil dar errado bom tá mas isso tudo agora foi oi não não sim o que que eu estou dizendo eu estou só pega dois conjuntos de vértices de juntos qual é a probabilidade de não ter nenhuma aresta entre eles só que é 1 menos p para cada aresta o preço de cada aresta para não ter cada aresta aí você tem que levar a um número de pares que você forma aí foi só isso que eu botei aqui ah não sim tudo bem não precisa mas é uma cota superior se eu provar que com olha só aqui eu estou dizendo o seguinte com probabilidade muito baixa eu não vou ver aresta nenhuma entre os dois conjuntos então com probabilidade muito próxima de 1 eu vou ver aresta entre esses dois conjuntos e aí já resolvi é tudo corta superior estou dizendo ah não qual a probabilidade eu poderia pensar em todos os caminhos possíveis mas o caminho de comprimento 1 você já vai conectar esses caras está dizendo basicamente se você crescer o processo a partir de V e W encontrou muito vértice aqui muito vértice aqui a chance de no próximo passo você criar uma conexão entre os dois é muito grande se você ainda não criou você vai criar é isso e tá e agora está na hora de provar o lema 1 que é o que você usa para provar o lema 2 entrou aqui numa dessas desigualdades aqui né foi aqui e como é que você prova isso essa é o argumento é o mesmo argumento da aula passada basicamente tá o argumento é e eu vou lembrar para vocês como é que era o argumento da aula passada era para dizer que se o processo não morria até o passo ser log n porque ele ia continuar até o n elevado a 2 terços como é que a gente fazia isso a gente dominava por baixo pelas binomiais independentes e desde né e aí encontrava uma cota para a probabilidade daquilo ser pequeno tá bom e aí e aí é o seguinte bom apaguei o enunciado do lema que eu vou provar agora opa olha só vocês lembram que a gente tinha pela quinquagésima vez né bom eu vou fixar um V e vou provar que a probabilidade para esse V das coisas falharem é muito pequeno então você pode somar nas vezes no final é sempre o mesmo argumento de que né probabilidade aquela história das probabilidades seriam tão pequenas que você sai somando a vontade tá então a gente disse bom a probabilidade do SV ser menor do que o tal V é o que é a probabilidade é isso aqui é igual ao evento em que para todo para todo T menor ou igual a como que é né isso é o evento bom para você em algum momento encontrar mais do que n elevado a dois terços elementos é porque a sua componente vai ter que mais do que n elevado a dois terços elementos e isso é a mesma coisa que pedir que é que essas somas sejam maiores do que menos 1 para todo Tzinho menor ou igual a n elevado a dois terços certo? e agora vamos achar uma cota para para a probabilidade que nos interessa né olha só vocês lembram que essas delta I's aqui elas tem uma interpretação né delta I é o tamanho de AT perdão de AI mais 1 menos AI não é isso? é ok então o que eu quero dizer aqui é o seguinte bom é mais ou menos para dizer que o raciocínio que a gente fez na aula passada foi é é válido qual é o raciocínio da aula passada era dizer que tipicamente essas somas aqui tendem a crescer linearmente com T a gente disse essas somas aqui crescem né cada termo desses aqui tem uma média ou pelo menos a gente aproximou por baixo para uma binomial que tinha que tinha uma média que era alguma coisa tipo lambda menos 1 que é maior do que 0 então essas somas tendiam a crescer não é tão simples assim porque essas variáveis não são I e D mas elas são dominadas por baixo por uma coisa I e D então qual é a tendência natural disso aqui deixa eu dizer qual é essa a gente já explorou essa tendência natural na aula passada mas se você vai olhando essas somas parciais bom você está começando aqui a gente está olhando a probabilidade de ser menos 1 essa é a mesma coisa que dizer que a pilha no instante 0 ela tem um elemento e aí você tem as delta I que vão dizendo quanto isso faria pode ser que você morra logo no início que a sua comunidade tenha poucos elementos mas o que a gente disse na aula passada é que tem um certo valor aqui C log N é desculpa não está certo C log N então isso aqui é o T tal que se você chegar nesse tempo aqui vivo a sua tendência a partir daqui é que você vai crescer tipo lambda menos 1 vezes T e isso a gente conseguiu dizer que valia isso aqui é aproximado claro mas o que nos interessa é que isso vale até um T da ordem N elevado a 2 terços certo? ok e aí? bom e aí o seguinte uma maneira da gente é o que a gente está querendo provar a gente está querendo provar que nesse instante aqui onde você quer dizer no instante que você chega a T N elevado a 2 terços elementos isso aí é uma coisa tipo o A SV a gente quer provar que na verdade o tamanho desse conjunto aberto aqui é grande a gente quer provar que é no mínimo uma constante vezes N elevado a 2 terços e a pergunta é como é que isso poderia não ser grande porque a gente está dizendo para esse evento aqui acontecer que é o SV ser menor do que o tal V a gente precisa que todas essas somas sejam grandes e a gente tem circunstâncias favoráveis a isso que as variáveis aleatórias aqui tem média maior do que zero então a soma tende a crescer mas essas variáveis dizem exatamente quanto muda o tamanho da pilha em cada passo então você sabe por exemplo que o A de SV ele é maior ou igual que o A de SV menos o A de um certo T0 e isso daqui é uma soma de variáveis desse tipo aqui tá certo? então você espera que diga bom se eu sei que o meu processo sobrevive muito tempo então eu sei que isso aqui deve ser grande essa soma deve ser grande eu estou pegando uma soma de termos com média positiva e estou somando um montão deles então deveria ser verdade que o processo é grande bom vamos tentar formalizar essa ideia processo não desculpa que a fila é grande então vamos tentar formalizar essa ideia então vamos olhar o evento o evento que a gente queria olhar é um evento do tipo SV menor do que tal V e além disso o tamanho ASV bom esqueci esse índice V agora porque agora só estou fixando um V o tamanho do A de S é menor do que delta N 1 terço então como é que é isso é ok bom o que que significa o que que é o evento S ser igual a um S menor do que tal bom o que que é bom lembrando o que que é o S mesmo então vamos olhar aqui S é o mínimo de tal com o ínfimo dos T's tal que é T união a T é maior ou igual a N elevado a dois terços o que que é esse cara aqui esses conjuntos são sempre de juntos né a gente já olhou lembra que a gente sempre quando a gente pega um vértice em aberto e explora ele passa pra cá nunca mais volta aqui esses conjuntos são sempre de juntos o ET ele tem quantos elementos ele tem T elementos não é isso no tempo 0 não tem nada no tempo 1 você ganha um elemento no tempo 2 então no fundo esse ínfimo aqui ele é tal ínfimo de T tal que AT é maior do que N elevado a dois terços menos T certo? ok então o evento S igual a S tal maior do que S grande ele é exatamente o evento em que isso aqui acontece e ele é o evento em que você pede que bom a S seja maior ou igual a N elevado a dois terços menos S e a mesma coisa não seja verdade antes o que é isso que eu quero dizer? quero dizer quero dizer que para todo I menor do que S tamanho de AI é menor do que N elevado a dois terços menos I agora agora vamos exprimir essas coisas em termos das das deltas para ficar para a gente ter delta aqui também bom lembrando pela enésima vez o tamanho de AT é igual a 1 que é o tamanho inicial mais a soma das deltas até o tempo T menos 1 tá certo? bom tamanho de AS então esse pedaço aqui quando você pede AS maior ou igual a N elevado a dois terços menos S é a mesma coisa que pedir que a soma das deltas seja maior ou igual a N elevado a dois terços menos S menos 1 diga oi? bom o S maiúsculo é um S grande e o S minúsculo é um S pequeno tá respondido? não não tá é eu acho que eu troquei tudo que eu devia trocar ok ok o P tá Tá, tem mais umas observações para fazer aqui. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui eu estou reproduzindo uma coisa que ficou mal apagada da outra demonstração. Isso daqui, o que eu estou escrevendo isso tudo? No final das contas eu quero fazer o que eu já fiz várias vezes, que é exprimir os eventos todos que me interessam em termos dos deltas. Tá certo? Então, vamos observar o seguinte, que se S é igual a S e AS tem tamanho menor do que delta N elevado a 1 terço, isso implica também, então são várias observações que eu estou fazendo aqui, é bom marcá-las como divididos, isso implica o quê? que a soma, nesse mesmo tempo S aí, das delta I's, que é igual ao tamanho de AS menos 1, tem que ser menor ou igual que delta N elevado a 2 terços menos 1. Lembra, o evento que me interessa é, embora ele não esteja mais escrito aqui, eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter poucos elementos no tempo S grande. Então, na verdade, eu botei estritamente menor, deixa eu botar estritamente menor aqui para ficar combinando. Então, repara o seguinte, para eu estar num evento ruim, cuja probabilidade eu quero dizer que é pequena, tem que existir um mesmo Szinho, esse S caligráfico aqui, em que eu tenho essas duas desigualdades simultâneas. Está claro isso ou não? Acho que sim, né? Portanto, o evento S menor do que tal e AS menor do que delta N elevado a 1 terço, ele está contido no evento de existir um S, eu já vou dizer alguma coisa sobre esse S aqui, tal que a soma S menos 1 dos delta I está entre delta N elevado a 2 terços menos 1, se vocês quiserem, e N elevado a 2 terços menos S menos 1. Porque tem que ser verdade que ao mesmo tempo isso acontece, isso aqui acontece. O que eu posso dizer sobre Szinho? Olha só, eu posso dizer alguma coisa, esse Szinho eu não preciso dizer, existe um Szinho natural qualquer, eu posso ser um pouquinho mais restrito. Porque eu estou interessado em estar dentro desse evento aqui, S menor do que tal. repara que esse tempo S, do jeito que ele foi construído, ele é sempre menor, ele é sempre menor, não, o que eu estou dizendo? É, ele é sempre menor ou igual a N elevado a 2 terços. Porque se você anda com o processo até N elevado a 2 terços, você encontrou pelo menos N elevado a 2 terços os vértices. Está certo? E, quer dizer, então das duas, ou o processo se extingui antes, aí certamente o S é menor do que N elevado a 2 terços, ele chega a esse ponto, aí você ganhou e acabou. É, ganhou no sentido de encontrou muitos vértices. Então, eu tenho isso aqui, restringe um pouquinho o conjunto de S que eu preciso considerar. Eu tenho uma outra restrição, e aqui vai ser conveniente eu fazer, é, fazer algum tipo de, é, bom, tá, deixa eu dizer, aqui tem um, maior ou igual, eu tenho uma outra restrição que vem de você observar que para o Szinho satisfazer isso aqui, aqui eu tenho uma condição aleatória, mas tem uma restrição determinística escondida aqui, né? Porque o S tem que ser maior do que alguma coisa, para isso aqui ocorrer. Então, eu digo, para você ter isso aqui menor do que delta N elevado a 2 terços menos 1, tem que ser verdade que o Szinho é maior do que 1 menos delta N elevado a 2 terços. Certo? Estou dizendo, bom, para S muito pequeno, não tem como você violar isso aqui, simplesmente que esse número é maior do que esse. Né? Porque daqui eu estou supondo que o delta é um número menor do que 1, mas já não disse muita coisa sobre ele. Certo? Ok. Então deixa eu dizer aqui o que eu vou fazer Para no final das contas eu ter a cota Então olha só, no final eu acabei provando Bom, primeiro eu disse, eu posso tomar S menor ou igual a N elevado a 2 terços Porque esse é o valor máximo da variável aleatória S Mas além disso eu estou dizendo Ah, esse Szinho aqui, ele obrigatoriamente vai ter que ser maior do que 1 menos delta vezes N elevado a 2 terços Então não tem jeito E agora vamos ver de que jeito isso vai aparecer na prova Então a probabilidade que me interessa, a probabilidade Do S menor do que tal A de S menor do que delta N elevado a 1 terço Ela é menor ou igual que a soma de Szinhos Szinhos indo de 1 menos delta N elevado a 1 terço Até N elevado a 1 terço 2 terços, perdão Da probabilidade E agora eu vou esquecer dessa restrição aqui Vou simplesmente esquecer dela Estou dizendo, ah, bom, essa restrição Eu já embuti a restrição na restrição sobre o Szinho aqui Eu vou simplesmente dizer a probabilidade dessa soma ser menor do que isso Ok, e daí? Ok, e daí? E daí agora eu vou fazer uma manobra Que está errada, mas está quase certa Isso é uma coisa muito reconfortante de se ouvir de um professor O que eu vou fazer é que está certa, é certo que eu vou errar Eu vou dizer o seguinte Bom, eu também vou esquecer desse menos 1 aqui Que só aumenta a probabilidade E eu vou dizer, isso aqui é menor ou igual Esse N elevado a 2 terços Da probabilidade Daquela soma das binomiais independentes Ser menor do que delta N elevado a 2 terços Vocês lembram das binomiais independentes? Que ficavam por baixo das delta I? Isso aqui está errado pelo seguinte motivo Quer dizer, isso aqui está moralmente certo As x e i são menores ou iguais a delta I Só que aquele lema que dizia que você podia tomar as x menores ou iguais a delta I Ele só funcionava até justamente esse tempo S grande aqui E aí o que você tem que fazer? Você tem que carregar isso aqui na prova Tem que dizer Existe um S aqui Tal que isso aqui ocorre E além disso, o S grande é igual a S Essa condição é meio supérflua aqui Mas aí a gente bota aqui Aí você fica aqui e você bota S grande igual a S Então agora eu posso dizer Dentro desse evento Eu sei que as delta I dominam por cima as xis Então eu posso passar daqui pra cá sem problema O que eu fiz não alterou nada Só semântico Eu estou dizendo aqui Bom, existe um Szinho Tal que o S grande é igual a Szinho E aí a gente viu que nesse tempo Szinho Tinha que valer essas duas igualdades que eu botei ali Então é só semântico o que eu fiz Bom, está aí Como é que acaba a prova? Acaba a prova da seguinte maneira Agora a gente tem uma probabilidade binomial E a gente tem uma cota muito boa Para probabilidades binomiais Que eu vou recordar aqui Probabilidade Binomial M P Pega um Q menor do que P Os dois entre 0 e 1 A probabilidade disso aqui acontecer Ela é menor ou igual a Q elevado a menos P menos Q ao quadrado M sobre 2P E a gente tem de novo uma expressão desse tipo aqui Essa soma Aqui é S menos 1 I igual a 0 S menos 1 Das XI É uma coisa tipo binomial S Vezes As XIs eram binomiais Com N menos N elevado a 2 terços Arredondando pra cima E o P É o P É o λ sobre N E aqui A média disso aqui Bom, o que é isso aqui? Então vamos escrever A média disso aqui é Bom, então isso aqui é o M Bom, eu te faço botar assim M, P E a gente quer que QN Seja igual a QM Perdão Ou seja QS N menos N elevado a 2 terços Seja igual Agora eu quero achar quem é o valor de Q Correspondente aqui na desigualdade E quer então que Q vezes o M Esse sujeito aqui D é igual a esse número aqui Delta N elevado a 2 terços Então eu preciso que o Q Seja igual A delta N elevado a 2 terços Sobre N Menos N Elevado a 2 terços Vezes S É uma complicação Mas tem uma coisa boa aqui Que é o seguinte A gente sabe que o S A gente só está tomando A partir de um certo ponto O S eu estou tomando A partir de 1 menos delta Vezes N elevado a 2 terços Então eu vou botar isso Como cota superior aqui Como Tomando uma cota inferior Para o S Eu tenho uma cota superior Para essa expressão Então eu fico com Delta N elevado a 2 terços Ah, está faltando uma coisa aqui Para Não, está bom Depois eu Isso aqui é a distribuição Das binomiais menos S Então eu tenho que botar Deixa eu fazer isso aqui Em outro campo Estou esquecendo que as X São binomiais menos 1 Então a probabilidade Que nos interessa É a probabilidade De uma binomial Com parâmetros N Menos N Elevado a 2 terços S Lâmbida sobre N C menor É igual a S Mais delta N Elevado a 1 terço E aqui eu vou fazer Logo uma cota Que talvez me ajude Um pouquinho Lembra que o S É, desculpa N elevado a 2 terços O S é no máximo N elevado a 2 terços Também Então isso aqui É menor ou igual Que a probabilidade Da binomial N Menos N Elevado a 2 terços S Lâmbida sobre N Menor ou igual Que 1 Mais delta N elevado a 1 terço 2 terços Por que eu Insisto em dizer 1 terço Eu não sei Agora sim A gente vai usar a cota E a cota A gente vai tomar Vou botar aqui Esse é o M Esse é o P Isso aqui tem que ser QM Então QS N Menos N Elevado a 2 terços Tem que ser Igual A 1 Mais Lâmbida N elevado a 2 terços E isso quer dizer Que o Q É igual a 1 Mais Lâmbida N elevado a 2 terços S N Menos N elevado a 2 terços Nossa senhora Trabalho É Ok É esse o Q E agora vamos ver Como é que fica A nossa exponencial A gente precisa que esse Q Seja menor do que o P Também Para as coisas darem certo E vai ser Como a gente vai ver E agora aquela escolha Do Lâmbida Vai ser fundamental Bom Deixa eu dizer logo Por que Olha só Você pega essa expressão Esse Q Ele certamente é menor Lembra que o S O S Começa a contar A partir de 1 Menos delta Vezes N Elevado a 2 terços Então Isso aqui é certamente menor Que 1 mais delta Sobre 1 menos delta Sobre esses caras todos aqui Só estou dizendo Que para qualquer S Você vai ter um Q diferente Essa é a cota que a gente tem aqui Então todos os Q Que você vai obter Para os S Que nos interessam São menores ou iguais a isso Agora Se Lambda Se delta é escolhido De modo que 1 mais delta 1 menos delta É menor Do que Lâmbida Sobre 2 Então 1 mais delta 1 menos delta N menos N Elevado a 2 terços É menor Também do que delta Sobre 2 Que é É menor do que delta Sobre 2N Que é igual a P sobre 2 Para todo N É grande Vocês concordam com isso? Então olha só Escolhe um delta Está com essa desigualdade Aqui é verdade Esse delta existe Não é isso? Não, desculpa Está Menor do que delta A gente chama isso aqui Sei lá De FI Então a gente vai ter que Isso daqui É menor do que Deixa eu botar Para ficar mais bonitinho Que isso é assim 1 mais delta 1 menos delta Menor do que FI Que é menor do que Lâmbida Então isso aqui Vai ser menor do que FI Sobre N Para todo N Menor ou igual Se vocês quiserem É só dizer Bom Oi? Eu estou É aumentando o denominador Mas olha só Se eu passo esse N Para cá E mando o N Para o infinito Isso aqui converge Para 1 mais delta Sobre 1 menos delta Então É no limite Para algum N Isso vai ser menor do que FI Vai ficar menor do que FI E aí Como é que eu sei Que isso aqui é possível? Bom Isso aqui tem que dizer Possível Porque Tem que em algum lugar Tem que entrar o fato Que o delta é maior do que 1 Que é exatamente O que dá o nosso viés Para cima no processo Faz a A busca crescer Né? Então eu consigo encontrar Algum número Que esteja Bom Isso aqui Se eu tomo delta Indo para 0 Vai para 1 Então se eu tomo um delta Um pouquinho maior do que 0 Eu consigo encontrar Algum número No meio Desses dois aqui E tudo que eu estou pedindo Então agora É tomar um N grande De modo a ter isso aqui Então Portanto Em qualquer situação Que eu olhar Eu vou ter o Q Menor do que FI Sobre N Então a probabilidade Que eu estou interessado Em cotar Lá A probabilidade Da soma Ser menor Que delta N elevado a dois terços Ela é a probabilidade Da binomial Que vai ter o M P Q Então vai ficar E exponencial De menos Lambda Menos FI Sobre N Ao quadrado Isso aqui é o P Menos Q Vezes S P Menos Q Ao quadrado Está faltando alguma coisa aqui Ou não Não, está certo Está certo Acho eu Espera aí Botei a cota certa Da binomial Momentos de fazer Pronto Ah não, está certo Porque o M é S O M é S Vezes N Menos N Elevado a dois terços E tudo isso Dividido por duas Vezes P Que é dois Lambda Sobre N Então Isso daqui É menor Igual a dois terços Igual a dois terços Que é menos Menos FI Que é uma constante Positiva Ao quadrado Aí vai sair Um N ao quadrado Daqui Vai cortar com N de baixo E aqui tem praticamente N também Então vai ficar Alguma coisa Tipo isso Vezes um Mais O De um Eu digo Se você Daqui sai N ao quadrado Um dos N ao quadrado É cancelado pelo N Aqui de baixo E o outro Vai ser cancelado Por isso aqui Que é quase N Vai sobrar Vai ficar um pouquinho Menor do que isso Mas para N Grande a diferença Não é grande E é importante Que isso aqui É um número positivo O importante Também é que Esse S A gente só está Preocupado com S Que é muito grande Então esse valor Aqui é muito pequeno É algo tipo L elevado a menos Constante Vezes N Elevado a dois terços Então a gente Consegue dizer Que a probabilidade Desse evento Aqui é muito Muito menor Do que 1 sobre N E 1 sobre N Era exatamente O que a gente Precisava Para dizer Que Somando a probabilidade Sobre todos os Vs Ia para 0 Então essa probabilidade É tão pequena Que a gente está dizendo No final das contas É que Basicamente O seguinte A gente Peraí o que eu estou falando Isso é Isso é Não, está certo Está dizendo Então que Quando somar Sobre todos os Vs A probabilidade Continua muito pequena Logo no início A prova eu disse Eu quero provar Uma coisa para todo V Vou provar fixando um V E mostrando que a probabilidade Isso dá errado Para aquele V É muito pequena Então a soma Sobre todos os Vs É muito pequena Também Isso aqui Vs N Dá uma coisa Que vai para 0 Muito rápido ainda E no final das contas O que isso prova Então é aquilo Que a gente É o lema 1 Lá do início Que dizia que Se A sua componente Cresce A ponto De ter N elevado a 2 terços Vértices É porque no momento Em que você ganha N elevado a 2 terços Vértices Você tem um conjunto Muito grande De vértices em aberto Ainda Na ordem de N elevado a 2 terços Vértices em aberto Também E isso foi exatamente O que a gente precisava Para fazer aquele raciocínio Que no fundo É dizer Quando você atinge N elevado a 2 terços Vértices Ainda tem muita coisa Que você não sabe A respeito do resto do grafo E é por isso Que você ainda tem Muita aleatoriedade Muitos eventos Independentes Do que você já viu Que te permitem Dizer então Que a probabilidade De duas componentes Grandes é pequena E eu não acabei A prova Que eu terei de acabar hoje Mas é só Vamos fazer só Uma breve anotação Sobre isso Eu vou Eu vou dizer isso aqui Agora Olha só Tem duas variáveis Muito diferentes Em princípio C1 Que é o Número de vértices Já falei isso Na maior componente E tem a N Que é A soma Sobre todos os Vs O indicador Da componente de V Tem mais que constante Logo em N elementos A gente vai mostrar O seguinte Que a probabilidade Do evento N Maior do que zero E C1 Diferente de N É muito pequenininho Aliás Deixa eu argumentar Isso agora Isso aqui a gente Sabe provar E não é difícil Isso aqui é o seguinte Olha só Imagina que N É maior do que zero Então existe pelo menos Uma componente Conexa Com mais do que C Log N Vértices Pode existir duas Poder pode Mas a probabilidade Disso é muito pequena Então Olha só Imagina que você está No evento Em que a N Grande é maior do que zero E só existe Uma componente Conexa Com tamanho maior Do que C Log N E só existe No máximo Uma Então se N É maior do que zero Existe alguma componente Conexa Com tamanho maior Do que C Log N Então nesse caso Todos os vértices Que contribuem Para essa soma Estão na mesma Componente Conexa E essa componente Conexa Ela vai ter que ser A forciória Maior de todas Porque só existe Uma maior do que essa E existe pelo menos uma Eu estou falando rápido Mas é isso aqui Olha só Vou escrever aqui Já passou um pouquinho Da hora mesmo Então vou passar Só mais um pouquinho 1 N igual a zero N maior do que zero É Existe componente Maior ou igual A C Log N Alguém falou alguma coisa? Não Estou começando a ouvir coisas 2 Com probabilidade alta Existe uma componente Existe uma componente No máximo uma Com mais do que C Log N Vértices 3 O que você tem Quando você junta essas coisas? Esquecendo probabilidade alta Olha só Olha só Aqui está dizendo Existe alguma componente Conexa E também Maior ou igual a C Log N Só tem uma Então essa componente Maior de todas A gente já sabe Bom, C1 Tem que ter mais do que C Log N Vértices E é a única componente Com mais do que C Log N Vértices E 4 Que é a conclusão É dizer que Um vértice V está em C1 Supondo que Isso tudo que está aqui Em cima é verdadeiro C e somente C A componente dele Tem tamanho maior Ou igual a C Log N Estou dizendo Olha só Só tem uma componente Maior do que C Log N Que é exatamente A C1 Então se o V Está em C1 Certamente a componente Dele tem mais Que C Log N Vértices Se a componente Do V Tem mais do que C Log N Vértices Significa que ele pertence A única componente Com mais do que C Log N Vértices Que é a C1 E aí Isso aqui você deduz Isso aqui é equivalente A dizer Que N É igual a C1 E aí tudo que a gente Vai provar Na próxima aula É que Proabilidade De N Vezes o Alpha Lambda Lá N Pertence a 1 menos Y 1 mais Y Essa probabilidade É 1 menos O de 1 A única coisa Que falta provar Então a gente vai dizer Tipicamente Esse número aqui É uma constante Positiva Vezes N Significa que Tipicamente Esse número Não é zero Então tipicamente C1 O número de elementos Do C1 É igual a esse número Então tipicamente O número de elementos Do C1 Está aqui Nesse intervalo É uma coisa Meia estranha Mas no fundo Isso aqui está dizendo Como você sabe Que só tem uma componente Grande Ao invés de contar O número de elementos Do componente Eu vou contar Quantos V Estão em componentes Grandes Que no fundo Só tem uma mesmo Tipicamente Então basta contar Se eu sei quantos V Estão em componentes Grandes Eu sei quantos V Estão na maior componente Porque ela é a única Grande E aí Essa conta aqui É uma conta Em algum sentido Local Como a gente vai ver E Bom Por hoje é só Só não né Você passa 10 minutos Da hora Não pode dizer que é só Mas então Acho que na aula que vem A gente termina Finalmente Estou ameaçando Terminar já